Oi, oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e vamos destruir memórias infantis? Vamos! Ou talvez não. Eu assisti Convenção das Bruxas, filme deste ano, que é um remake, adaptação, refilmagem, como você quiser chamar, do clássico filme dos anos 90. O filme saiu aqui nos cinemas portugueses, está previsto pra sair nos cinemas brasileiros, mas já saiu no streaming na plataforma HBO Max, lá nos Estados Unidos. E eu vi muito crítico por aí, chorando as pitangas, dizendo que o filme não se compara ao clássico da Sessão da Tarde, que a gente assistiu durante toda a infância. Mas assim, meu querido, se você é um barbado de 30 anos, que está sofrendo porque o novo Convenção das Bruxas não é tão bom quanto o primeiro, é porque você precisa de outras coisas pra se preocupar. Bom, vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu vou dar minha opinião sem frescura e sem spoiler, e no final deste vídeo eu vou defender este remake, refilmagem, readaptação, como você quiser chamar, apesar dos pesares. Mas antes disso, se inscreva no canal se você não é inscrito e dá like neste vídeo pra ajudar ele a crescer, apenas lembrando que aqui é sem frescura, tá? Aqui a gente não tem frescura, que a gente fala na lata as coisas, ok? Bom, vamos começar por onde sempre começamos, que é pela sinopse. Vamos relembrar a sinopse de Convenção das Bruxas. O filme acompanha um garoto que, após uma tragédia, vai viver com a sua avó numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos, lá no final da década de 60. Pouco tempo depois de chegar neste lugar, ele se depara com uma mulher misteriosa, que lhe oferece um docinho. O garoto vai correndo contar pra sua avó nessa situação, e ela identifica essa mulher como uma bruxa. E o que eles resolvem fazer? Fugir da cidade e ir pra um hotel bem longe dali. O único problema é que o hotel pra onde eles fogem está recebendo a Convenção das Bruxas, cujo tema deste ano é como transformar todas as crianças em ratos. E a partir daí, veremos como este rapazote tentará impedir este plano maligno das bruxas. Bom, eu vou parar por aqui pra evitar dar spoiler pra você, apesar de que esse filme segue basicamente a mesma premissa do filme dos anos 90, com algumas alteraçõezinhas. Então, vamos à minha opinião sobre o filme. Gente, eu me diverti, eu me diverti sim. Este senhor aqui foi no cinema e deu boas risadas e achou tudo muito divertido, apesar de que este filme não é um filme para adultos. E o filme é exatamente isso. Ele é uma releitura, remake, readaptação, whatever que for aí que vocês quiserem dar o nome, claramente direcionado para o público infantil. Por isso, não adianta chorar as pitangas, porque você que viu o filme quando era criança, lá nos anos 90, esse filme não é pra você. Esse filme é possivelmente para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, para aquela criança de 8 anos que você tem na sua casa. Não para o maior manjão que você se tornou. Mas segura aí que eu vou falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Espera. Vamos começar por pontos mais técnicos do filme. Primeiro ponto, o elenco. Nitidamente, a Anne Hathaway estava se divertindo muito fazendo esse filme. Eu achei o personagem dela muito divertido, muito engraçado, e dá pra ver que ela tá muito confortável fazendo tudo aquilo, todas aquelas palhaçadas ali. Eu ri muito com ela, principalmente do sotaque bagaceiro de russo que ela faz durante todo o filme. Pra mim, a Anne Hathaway é o ponto alto do filme. O rapazinho que faz o garoto também me chamou bastante atenção, principalmente porque no início do filme tem uma parte um pouquinho mais dramática, e o menino sustenta bem. Então, assim, esse menino ganhou alguns pontos comigo. Eu achei bem talentoso. Além disso, teve outra criança que me chamou a atenção, que foi o Bruno, o personagem que é amigo do garoto. Eu achei ele muito fofo. Eu achei ele uma coisa meio inocente, mas meio queridinho. Vontade de ofertar. Simpaticei com a criança. Agora, nós tivemos alguns desperdícios de talentos. A Octave Spencer, ela tá bem perdida no filme. Eu acho que eles não souberam aproveitar muito bem, não souberam trabalhar muito bem o personagem dela. Porém, eu acredito sinceramente que foi por uma falta de direção, por uma falta de contextualização do personagem. Outro ator que foi subaproveitado, na minha opinião, foi o Stanley Tucci. Cara, é incrível. As poucas vezes que ele aparece, ele entrega muito. Mas também é um personagem sem muito contexto, sem muito aprofundamento. Achei que deveriam dar um pouco mais de cena pra esse cara. Segundo ponto. Eu achei a história meio confusa. Mas eu achei a história meio confusa porque eu sou um adulto e eu consegui perceber algumas nuances, algumas tentativas de falar sobre alguns assuntos mais sérios. Eu acho que as crianças não vão perceber isso, mas o filme tenta abordar assuntos raciais. E eu não entendi muito bem por que tentar abordar de forma tão sutil o tema num filme infantil. Porque realmente é bem sutil. Só um adulto mesmo vai entender o que tá se passando ali. Ah, e eu não gostei do final. Eu acho que ele deveria ter sido atualizado. Porque aquele final não cola com as crianças de hoje em dia. Agora, o grande problema de Convenção das Bruxas, que eu vou ter que concordar com todos os críticos aí que tão chorando as pitangas, são os efeitos especiais. Sério, parece trabalho de criança da primeira série. Acho que a pior cena é a cena do gato molhado, que, senhor, é muito ruim. E o que deixa isso mais problemático é que o filme é dirigido pelo mesmo diretor de O Expresso Polar. Um filme que revolucionou o cinema, os efeitos especiais, a captura de imagens. Eu não sei, eu acho que ele pensou assim, Ah, esse filme aí é pra criança, vai sair direto no streaming, deixa assim. Ficou feio. Mas eu acho, sinceramente, que as crianças não vão se incomodar com isso. E é por isso que eu tenho que dizer pra todos os barbados aí de 30 anos que nem eu, que nem adianta chorar, gente. Porque o Convenção das Bruxas 2020, ele realmente é focado para o público infantil, que não teve contato com o filme dos anos 90, e que agora tem essa oportunidade de ver essa história clássica, e também aprender sobre amizade, ter contato com uma coisa mais lúdica, com esse universo das bruxas. Que mania que o povo tem de ficar comparando as coisas e sofrendo por causa disso. São filmes com uma diferença de 30 anos e com públicos alvos totalmente diferentes. As crianças dos anos 90 que assistiam Banheira do Gugu não são as mesmas crianças que hoje assistem Dora Aventureira. Então relaxa, para de piti, e leva o teu filho, tua filha, teu sobrinho, tua sobrinha, teu afiliado, teu afiliado, quem for, no cinema pra se divertir. Vai lá, se divertir, dá. Eu garanto que uma risada com a Anne Hathaway tu vai dar. Então o que eu posso dizer de Convenção das Bruxas 2020? Eu gostei. Não se compara ao filme que eu assisti na minha infância. Era isso que você queria ouvir, né? Mas eu acho que essa releitura pra este novo público não é de todo ruim. Só podia ter melhorado um pouquinho os efeitos especiais, né? Porque ali, ali doeu. Doeu um pouco. E você, assistiu Convenção das Bruxas 2020? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião e a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E, gente, não parar de sofrer, tá? Tem outras coisas mais importantes pra gente estar sofrendo. Tá bom? Tchau.